Acertou a arbitragem ou não em anular o gol do Corinthians pelo impedimento. Impedimento de Gustavo após o lance de Jô, salvo engano. Vendo as imagens, coloquei a imagem no meu blog, clique na descrição dessa postagem, é inconclusível dizer erro ou acerto. Por quê? Porque é milimétrico o parar, pausar o frame da tela. Você tem que medir o braço do jogador, tem que descartar o braço do jogador na linha de impedimento, porque o atacante não pode jogar com as mãos. Então não conta o impedimento na altura das mãos. Então é o pé, se estiver mais à frente que o resto do corpo, ou a parte do braço a partir da axila. A regra, existe até um livro, no livro de regras da ilustração, pode se jogar a partir daqui, a partir da intersecção da axila. Parece brincadeira, mas existe até ilustração no livro de regras de onde a infração na mão da bola, daqui para diante. Então, na altura da manga e da axila. Dizer que errou ou acertou, com precisão não dá para dizer. Então, no benefício da dúvida, se poupa a arbitragem. Mas se discuta o seguinte, essas linhas de impedimento não são delicadíssimas. Na Inglaterra, eles estão alargando a linha de impedimento para dizer se foi para dar o benefício ao atacante, visando mais gols devido aos impedimentos milimétricos de lá. Impedimento e impedimento. Agora, forçar um lance não impedido e ser impedido é complicado. Não estou dizendo que é o caso, mas é difícil você dizer que o árbitro errou ou acertou. Até mais.